E aí galerinha, beleza? Bom, isso é muito legal que o jogo tá crescendo bastante Eu tô acompanhando aqui os downloads desde que surgiu aqui na América do Sul Tá sumindo bastante, a galera brasileira tá aceitando aí Tinha muita gente que ainda não conhecia o jogo Já tava disponível aí pra jogar, você podia fazer o download do APK direto, né? Já tava disponível e tinha uma galera jogando, mas ainda é novidade pra maioria do pessoal Bom, eu vou agora fazer alguns duelos Que eu acho que a maioria do pessoal que já deve tá nesse nível Praticamente faz esses duelos o tempo todo Nesse momento aqui eu tenho o jogador misterioso lá, né? Pra poder duelar com ele E eu tenho também o Yugi Moto e o Yami Yugi Eu vou usar o Joey porque eu tô com aquela habilidade do Joey de aumentar o poder dele lá Os pontos de vida em mil pontos Então, nesse exato momento ele tá me dando uma vantagem pra isso E fora também que eu tô assumindo o nível dele Eu vou começar com o andarilho Beleza, e... Ah, tá vendo? Isso já é bom, porque eu vou começar só com mil E provavelmente a habilidade do Joey aqui, ele já vai me dar mais mil Então, vamos ver aqui Eu quero ver se ainda dá tempo também de enfrentar os três E entrar lá no... Jogador vs Jogador Player vs Player Pra... Batalhar um pouco no ranking Ver se a gente consegue subir mais um Apesar que essa hora só temos viciado Então... Pior hora pra jogar Já aviso É... De madrugada E agora que... Meu Os... Os caras que... Que... Sabe jogar Ou que... Sei lá, mas... Os caras devem usar hack na vida, velho Porque não pode ser Então, beleza, ó Começamos aqui com mais mil Tá, beleza Vamos ver o que a gente tem aqui O efeito do discard não pode ser usado a não ser no turno do seu adversário Quando este adversário ativa uma carteira de magia Oferece este card pra cima Então, ótimo, beleza A carteira de magia é a melhor coisa A gente vai usar Esse card aqui Porque a gente pode olhar a primeira carta do deck dele E eu vou colocar essa carta aqui Que é aquela que dá mais 500 E vamos pra fase da batalha Beleza Tirei os pontos Vamos olhar aqui qual que é a próxima carta dele Você pode enviar este card com fase pra cima Que você controla para o cemitério Invoca por vocação Um dragão negro do azul Opa Esse aqui vai pro fundo do deck A preocupação é o que pode vir depois Mas... Até aí a gente se livra de uma menos, né Só dele não poder invocar diretamente o dragão já tá ótimo É... Não, não vou ativar ainda É... Não vou ativar Beleza Ok... Vamos jogar esse daqui Que ele ganha também uns pontos Quando eu coloco um monstro em campo Deixa eu só... Anula o efeito de card de magia Ótimo Então vamos lá Já que tá falando ali que anula Não vamos lá Beleza Direto nos pontos de vida Ótimo Se tudo der certo Na próxima Já era O problema desse cara aqui, mano É que ele tira umas cartas do nada Veio Ó lá Começou Essas cartas viradas pra baixo com efeito Já me dá medo Beleza Vamos colocar aqui o monstro normal E vamos pra batalha Vamos começar com esse aqui que é médio Por enquanto não Sem efeito Ótimo Ótimo Vamos nesse aqui Beleza E agora vai Vamos ativar já Porque a gente ganha uns pontinhos também Ah, verdade É... Pra quem já tava reparando aí Você sempre ganha pontos Quando você termina a batalha E esses pontos aí É que vão determinar a quantidade de coisas que você ganha Então a cada mil você ganha algum... Você ganha um baú É... Tudo que você faz no... Finalmente Dragão, espada do jacaré Essa aqui é uma fusão boa E tem muita carta De magia Que você pode equipar nela Que é só pra... Fusões Abaixo de seis estrelas Então isso aqui é bacana Depois a gente vai dar uma olhada nisso mais pra frente Então aquilo que eu tava comentando Esse placar aqui, ó Então quando você ganha o duelo Você ganha dois mil pontos Sem dano mais quinhentos Ativar uma rodilha mais mil Invocação especial É... Ativar um efeito de carta Enfim Tudo que você faz De diferente no jogo Vai te dando pontos aqui E a cada mil Você ganha um baú E aqui ele tá falando até, ó Cada mil, né? E o máximo são oito Então não me pergunte Como Alguém enchei oito mil aqui Que o cara tem que invocar o exódio Só se for assim Não sei Mas vamos lá Dá tempo aqui da gente pegar Vamos pegar o Yami Ou, desculpa O Yugi Moto Que ele é o que tá no... No promocional, né? Até dia 25 aí Galera do Brasil E geral Até dia 25 aí Você luta com o Yugi aí E ganha algumas coisinhas a mais aí Beleza? Eu já cheguei a pegar o Yugi aqui no nível 30 E esse aqui tá no nível 20 Dá pra dizer que vai ser mais fácil Sim, não sei Mas vamos ler Vamos ver Beleza? Algumas cartinhas inúteis Beleza, então vamos lá Eu tenho a opção de colocar ele aqui Virado pra baixo Destruir um monstro na próxima rodada Mas a minha preocupação é o que ele pode trazer Então Aqui no caso do Yugi É melhor a gente não arriscar Se fosse alguma daquelas outras batalhas normais Beleza, a gente até dava um jeito Mas esse aqui é melhor não Tá vendo? Tá, beleza Qualquer coisa Se a gente tiver com um monstro melhor na próxima Eu sempre esqueço Ative esse card Eu escolher um monstro Com face pra cima no campo Durante cada uma das fases de apoio Ele perde 500 pontos de ataque Quando for destruído Destruir esse card Ah, beleza Nada de mais por enquanto Essa carta aqui serve Se você conseguir aguentar Pra monstros muito fortes Tipo dragão Tipo mago negro Mas aí você também tem que ter carta Pra poder aguentar o trampo Porque um pontos de vida direto assim Já era Olha lá Começou a brincadeira Ou seja Por que que eu vacilei Eu tenho uma carta aqui Que eu posso mudar a posição de ataque Dos monstros de ataque pra defesa Ele é fraco Podia ter colocado Podia ter colocado ele em posição de defesa E ter acabado com o jogo Mas Fazer o que Vamos lá Perdi Perdi Eita Beleza Tá Tá bom Agora é a hora A gente vai colocar Então Tá vendo que ali ele já fez efeito Tá com 600 Já foi pra 1100 Então primeiro a gente vai ativar essa carta Então vamos colocar todos eles no modo de defesa Ótimo É isso mesmo que eu queria Agora a gente vai atacar aquele ali De cá Beleza Ele tem um efeito Que ele pega e multiplica a quantidade de estrelas por 300 E é o que você recebe de pontos de vida Então beleza Por enquanto aqui já recuperei Beleza Aqui não aconteceu nada Vamos pra batalha Vamos ver se vai perder mais alguma coisa ali Não Não perdeu Eu acho que ele vai ficar nesse daí de Eu acho que ele não deve ter 500 pra tirar Que beleza Que beleza Eu tô falando velho Não dá pra brincar com esse cara Caraca E ó Aqui Já era Perdi Aqui já tá dando Dois e oitocentos Ele vai colocar mais uma carta aí Caraca Perdi Aqui velho Mas vai feito aonde Ixi já era Tá vendo Termine o duelo Enquanto você pode Vamos lá Nossa lei Se tivesse colocado aquela carta lá naquela hora Eu tinha dado esse belto Aqui já foi Perdeu O Joey Estava no 20 E eu falei que ia ser fácil Nada na vida é fácil Nada na vida é fácil Beleza Já tem aquela cara ali Tá Vamos lá pro Pro jogador versus jogador Na arena Porque já tá dando um tempinho bom aqui Então vamos lá Nesse exato momento Eu tô na classificação 3 Eles abriram a platinum Então ia até a gold E agora eles abriram a platinum Se eu perder o duelo Se eu não me engano Eu caio pra 2 Então é muito importante Que eu vença Este duelo Para manter A minha dignidade Intacta Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ó lá Se eu perder Ele ó Pro cara ter o Kaiba ali É porque ele já tá na minha frente Ele já tá um pouquinho melhor aqui Ó Então O negócio não vai ser brincadeira Ele vai ativar o poder do Kaiba Que até agora eu não sei Qual que é Beleza Se for só este de campo Tá ótimo Tá É o meu turno Quanto que tem este aqui Tá Primeira coisa Então vamos tirar uns pontinhos de vida dele Ah não É o meu turno dele Tá bom Se ele colocar só isso Tá ótimo O ruim do Quando você joga com o computador Beleza Já é meio que automático Os movimentos Quando você joga Contra outra pessoa Você realmente tem que esperar O tempo dela Pensar aí na vida E é aquilo que eu já comentei Também Você conta muito com o Com a internet da outra pessoa Então beleza Vamos ativar Essa carta aqui Que vai tirar uns 600 pontinhos dele ali Ótimo Agora a gente vai ativar Essa carta aqui Beleza E nós vamos Colocar Esta carta aqui Tá Vamos ver se mudando para a batalha Já ativa a carta Ativa a carta Ativa a carta Não ativa a carta Que beleza Vamos finalizar o turno Não sei quando Ative este card Eu escolher um monstro Em face para cima Durante cada uma das suas fases de apoio É Deveria ter sido já O perdão Um monstro de graça A parte boa É que se ele colocar Mais um monstro Agora O urso Vai ficar com 1800 Então A gente não vai perder Tanta coisa assim Mas depois o urso Vai cair Tá beleza Ativar Só que ele só vai mudar Na minha fase Então ou seja O cara vai continuar Com esse monstro aí E ele vai me derrotar É sério mesmo Que ele vai demorar Bom Vamos ver Ótimo Vai fazer aquilo que eu falei Ele vai colocar mais um E o urso vai Se a gente tiver mais um monstro Ótimo Pelo menos um daqueles lá De 600 Já tá bom Ok Com o urso A gente derrota o outro E se vier outro de 1600 Aí a gente pega esse que vai Diminuir o poder dele aqui Vamos esperar Tem muito a ver com a internet Sim Tem Tem bastante Mas acho que não Seja só a conexão não Acho que vai mais Da outra pessoa Realmente parar Pensar Pra montar a estratégia dela Bem Aquilo que eu falei Lá vai Menos 1600 Também O ideal aqui É que a gente tem Muita Carta Armadilha Que dá pontos De vida de volta E a gente também Tem alguns Algumas cartas Aqui nesse deck Que eles também Trazem Pontos de vida Então É bom Alguns efeitos aqui Mas Pelo visto Eu acho que esse jogo Aqui vai Demorar Ótimo Ele não vai me ajudar Muito aqui Mas já tá valendo Vou colocar O urso Beleza Eu vou derrotar Esse aqui Que tá fácil Ele não vai conseguir Me derrotar Mesmo o urso Caindo Tá Beleza A não ser que ele coloque Outro Monstro forte Mas É esperar Pra ver Se ele colocar Que ele colocar Outro A gente tem que lembrar Que o urso Volta pra 1800 Então Ele não vai atacar De novo E a gente tem a possibilidade De derrotar Aquele ali Vamos esperar Pra ver Qual vai ser A dele É É demorado Beleza Quando você Acha Que você Tá em cima Da cocada Os caras Tiram Mas E dessa vez Aqui Eu não posso Falar Que é o jogo Porque Eu tô lutando Contra o cara Beleza Vamos fazer o que Então Onde Os caras Tiram Essas cartas Aí pra mim Aqui Vem uma invocação De ritual Que eu não tenho Que beleza Vamos ativar Vamos trazer Alguma coisa Pra gente Bom Torcer Novamente Pra vir Um monstro Com 1600 E essa Carta Aqui Ela vai Cair Mais 1500 Menos 1500 Menos 500 Ou não Que bom Isso aí Aí você Vem aqui Ativa Essa carta Ela te dá O direito De comprar Duas cartas Depois que ela Passar Duas fases Aqui Ou seja Não vai me adiantar Em nada E eu vou Descer um nível Que beleza Quase Deixando De ser Um duelista De prata Ah Prata 1 Prata 1 De novo Pra eu Recuperar Tudo De novo Quem tiver Abaixo Do prata Aí volta Aí volta Lá pro bronze Zero Beleza Cara Ainda vai Me sobrar Um turno Quase me rendendo Aqui Porque Não tenho Carta Pra poder Ter reação Aqui Ó Mas nunca Nunca me rendi Isso aí Cara Mesmo que eu coloque Quer saber Suicídio Ah não É Que ruim Não vai ter jeito Cara Se fosse ainda Uma outra Carta Porque aqui Eu não tenho opção Eu vou atacar Ele vai me possibilitar Ver qual que é A primeira carta Do deck dele Beleza Vou manter Onde é que tá Até porque Não vai fazer Muita diferença Aí É Finalizar o turno Eu espero Sinceramente Que esse cara Não compre Nenhuma carta Que ele já Detone Cara Mentira Deu falha No jogo Por algum motivo Eu acho Que ele nem Chegou a Desconectar Porque geralmente Quando mostra Que o cara Desconectou Ele fala Seu parceiro Desconectou Se você quer Aguardar 5 minutos Ou se você Quer ganhar a batalha Vou esperar Se você tá lutando Contra um amigo Seu Beleza Se você Vai ser O cara Voltar Agora Você tá lutando No ranking Não Obrigado Caraca Beleza Não ganhei Não ganhei nenhuma posição Por que? Porque eu já tava Menos 2 É o que eu falo Porque assim Quando você Sobe um nível Se você continua ganhando Você sobe Agora se você perde 2 Você desce Então eu já tinha perdido 2 Já tava pra cair Então eu teria que ganhar Mais um aqui Pra poder Voltar A começar A subir Mas beleza Eu acho que deu pra entender Bastante dessa parte aqui Do duelo Do ranking É Novamente Eu digo Se vocês Quiserem Aí Batalhar comigo Eu vou deixar aqui Novamente O meu ID 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 Que eu nunca lembro De dar esse negócio aqui ID 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 Não é aqui Só um momentinho Só um momento Esse aqui é o ícone Esse aqui é o nome Essa aqui é a classificação Itens Gente do céu Eu mostrei isso aqui Outro dia Cara Lembrei Galera Fica aqui Dentro de Lá No perfil Dentro de Amigos Você entra aqui Na parte De buscar Isso é ID ID Então beleza Galera Esse é Meu ID De duelista Vamos batalhar É só me chamar Aceito E bora para a luta Vamos crescer Fui Tchau 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 Obrigado.